Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 417 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA, Renato Rebelo como sempre abrindo alas e essa semana é uma semana muito importante, porque na sexta-feira teremos Francisco Engano contra Anthony Joshua na Arábia Saudita e no sábado o suculento cremoso UFC 299 direto de Miami com Sean O'Malley, Durinho, Malhadinho, Dustin Poirier, Card Galático e a gente vai fazer a prévia desses dois eventos aqui com o time caseiro completo, começando por ele, Lucas Carrano, a cobra do deserto, que está passando por um momento terrível na sua vida como um homem que prevê lutas de MMA, né? Porque tem um fim de semana desastroso, ele disse, para quem não lembra e a gente traz aqui a memória viva, que o Gradiev era o lutador mais excitante já produzido pelo Brave de todos os tempos, teve essa e teve outro ano que ele elegeu Tyson Pedro como o futuro maior lutador da história do MMA, um aposentou e o outro teve uma atuação melancólica, Carrano, como se defende de previsões tão ridículas? Boa tarde. Boa tarde, Renato, boa tarde, amigo do sexto round. Cara, é o seguinte, eu não vou me defender, eu realmente levantei muito aqui o moral do querido Gradiev, como você disse, e teve uma atuação que deixou muito a desejar. Ele disse, não, foi eu que disse na transmissão, ele só está me copiando. Sim, não lembro, eu acho que foi eu que inventei esse apelido aí. Tem uma cara, foi típico, aliás, do Renato Rabelo, mas o que que acontece? O Tyson Pedro, bicho, é que assim, cometi um erro muito grave, porque na luta do Alexander Volkanovski contra o Lilian Topuria, eu decidi, falei assim, cara, pô, deixa eu fazer o documento aqui sobre o Volkanovski, porque eu não sei se vou ter outra chance, talvez seja ali a última vez que a gente vai ter, e com isso eu tirei uma mística de palpiteiro, né, fudido que eu tinha, e nunca mais volta, agora acabou, agora eu voltei a ser a pessoa que fala tudo errado, e vou ser obrigado a aturar esse tipo de calúnia, tipo, falar que o Tyson Pedro, pô, cara, Tyson Pedro é nome de filho do fã do Mike Tyson que nasceu aqui em Divinópolis, né, não tem o menor cabimento, se eu falar uma coisa dessa, até um abraço pro Tyson Pedro agora aposentado, vai voltar a fazer o que faz bem, né, que provavelmente é fazer pizzas artesanais estilo napolitano. É, agora ele desmerece. André, um grande abraço pra você, boa semana, e parece que tem novidade nesse podcast, vai acabar o podcast, né, André? Acho que cansamos, né? Vai acabar, assim, acho que ninguém se atura mais aqui nessa bagaça aqui, ninguém se aguenta mais se conversar, conviver, então, infelizmente... É uma fogueira de vaidades no bastidor, no bastidor é... é só tem cacique, não tem índio, né? Não tem, a gente nem se fala nos bastidores, cara, né, a gente nem se fala, nem boa tarde a gente se dá, parece até, enfim... Um abraço pra todo mundo que tá com a gente aqui no sexto round, né, pra mais um podcast, vamos aproveitar que tá acabando, estamos chegando no apocalipse do podcast, né, vamos aproveitar esse finalzinho aí. É, ou acaba, e tá perto, hein, ou acaba, ou a gente vai ter que fazer alguma coisa melhor do que a gente faz, André. É uma coisa ou outra, não aguento mais. Uma coisa ou outra, do jeito que tá, não tem como continuar, não. Vamos ver que rumo isso vai tomar, vamos ver. Eu descobri que eu usava no início da minha carreira, acho que 0,5% da minha mente, e hoje eu tô, acho que, nos 10%. Ainda tem mais uma 90% pra crescer. Bom, vamos cair dentro aqui, pessoal, porque na sexta-feira temos Francis Engano contra Anthony Joshua na Arábia Saudita, dia 8 de março. Eu quero saber a opinião dos senhores, porque eu tava abrindo a stake aqui, e o menino Francis Engano é zebra na proporção de 3,9 para 1, e tá aumentando, tá? Então ele deve chegar a 4 aí no dia da luta. O Anthony Joshua tá pagando 1,23 reais pra cada um apostado em caso de vitória. E André, a gente viu o John Jones na PFL há duas semanas, dizendo que torce pro Francis, é do MMA, conhece toda a história de vida do cara, mas se fosse apostar, não teria como apostar contra um armário, né? O Anthony Joshua ainda maior do que o Francis, que faz isso desde a primeira infância. Você acha que a previsão do John Jones é mais ou menos isso? Ou depois do que o Francis fez com o Tyson Fury? Qualquer tipo de previsão não se aplica mais ao predador que foi visto totalmente pelado por Lucas Carrano no shopping do Bahrein. Segunda opção. Segunda opção. Não tem como duvidar do nosso querido pé de mesa, Francis Engano. Depois do que ele fez contra... Ué, ué, que isso? É o quadrilátero, né? Calma, o Lucas está com ciúme. Não, não, estou impressionado aqui com a rinqueza de detalhes, né? Olha o meu relógio apertando, que maluquice. Oh, que legal. É a rinqueza de detalhes, pô, sua, isso é um negócio maluco, vai. Você que me contou, pô, depois que ele fez contra o Tyson Fury, a performance dele contra o inglês, eu já não duvido do que possa acontecer contra o Anthony Joshua. O Joshua é menos favorito do que o Fury foi, certo? Confirma? Sim. É, bem menos, bem menos. Porque viram do que o Francis Engano é capaz. Chances de vencer tem? Tem chances de vencer, mostrou isso contra o Fury. As chances são grandes? Não, mas elas existem. Então eu concordo com o John Jones, eu acho que a tendência é que o Joshua vença, porque já pratica isso há muito tempo, assim como o Fury venceu, mas eu deixei de duvidar do Engano no box, é um espécime, é um cara diferente, mostrou o seu valor e tomara que essa luta venda ainda mais do que foi a venda do Tyson Fury. E cara, eu vou falar um negócio pra vocês de coração, eu gostaria muito que o Engano vencesse o Anthony Joshua, cara. Eu queria muito que ele ganhasse, cara. Acho que seria um puta de um golaço pra nossa comunidade e pro cara que, pô, não que o Joshua não mereça, o Joshua também merece, é um multicampeão. Mas pô, toda a história do Engano a gente se identifica demais, né? É do nosso mundinho, né? É gente da gente o Engano, né? Ô, Carlos, do ponto de vista de um contador de histórias, né? Eu sempre me pergunto como o mundo do MMA, claro, o nosso pequeno microcosmo, estaria, se Conor McGregor tivesse nocauteado Floyd Mayweather naquela fatídica noite por algum motivo, né? O que que teria? O mundo ia parar de gênero. Os continentes iam se aproximar, alguma coisa ia acontecer. Mas do ponto de vista de quem conta histórias, é o Anthony Joshua vencer o Francis, é o esperado. E o Francis nocaute ao Joshua e ter oportunidade de disputar todos os cinturões unificados que estarão com Tyson Fury ou Alexander Ucic, é o que a gente quer, né, Carrano? É a história de ficção científica que o fã do MMA precisa, Carrano. Mexa seus pauzinhos, você está próximo da Arábia Saudita, tem contatos. Porra, dá aquele pimenta na luva, entendeu? Porra, aquele movimento de bastidores maroto do passado, Carrano. Eu vou chegar lá e fazer alguma coisa, porque de fato essa é a melhor história que tem. Eu acho algumas coisas com relação a essa luta, né? Primeiro que eu não acho que vai ser um choque, ou pelo menos uma história tão magnífica quanto seria com o Tyson Fury. Acho que aquela luta contra o Tyson Fury, ela meio que ajustou um pouco as expectativas. É óbvio que se ele tivesse vencido o Fury, e aí, por exemplo, agora nessa luta também contra o Anthony Joshua, já não basta fazer bonito. E mesmo que faça bonito, pô, vai ser legal? Todo mundo vai falar, pô, maneiro, hein, ô Francis? Tu fez uma belíssima luta contra o Anthony Joshua, mas não vai ser aquele gostinho de vitória como ficou na luta contra o Tyson Fury. Um detalhe aí é que o Anthony Joshua é que, pô, campeão olímpico, né? Tem um histórico também no boxe amador. É, obviamente, um cara que treina e luta há muitíssimos anos. Cartel profissional aí, ó, de quase mais de 30 lutas. Tá com muita experiência a mais do que o Francis Ngannou. Em esporte de combate, obviamente, em boxe. Mas ele não vem em grande fase, né? Sofreu suas últimas três derrotas nos últimos anos. Teve, principalmente, aquela derrota pro Andy Ruiz, que foi pro nocaute. Foi uma derrota, assim, ele tava, o pessoal falando meio que começando a questionar com a sério, ele tava levando o esporte, foi bastante criticado naquela época. Eu lembro até que ele perdeu um contrato de patrocínio que tinha, porque as marcas meio que falaram, ah, pô, acho que o cara não tá muito querendo. Pode ser que haja uma boa oportunidade aí pro Francis Ngannou capitalizar. E se isso acontecer, cara, não tenha dúvida que daqui a 20, 30 anos, não vou falar que vai ser o Sylvester Stallone, porque até lá, provavelmente, ele já vai ter ido visitar o grande homem, mas certamente o Roque Balboa vai virar o... O que é isso? O que é isso? Não, peraí. Ele tá prevendo a morte do nosso querido Rambo? Sly. Cobra? Ele tá com 77 anos, você tá falando que ele vai viver até 107? Tu tá cravando aqui no podcast que o Sly vai viver até 107 anos. Eu acho comprovado. Ô, Carrano, você está com inveja porque ele é sarado, mas eu queria te perguntar o seguinte, qual é a chance de Francis Ngannou vencer Anthony Joshua e voltar pra enfrentar a Renan Problema na PFL na rodada seguinte, Carrano? Zero ou nenhuma. Pô, é a mesma chance do Sylvester Stallone viver 177 anos, pô. E o Bambam? Tem o Bambam no meio do caminho aí pro Enganou, imagina o Bambam e o Enganou, seria um belo embate, estão do mesmo tamanho. Eu gostaria de ver essa luta, gostaria de ver. Talvez o foguete entrasse nessa, né? Aí chocasse o mundo. Não é? Bom, enfim, teremos o Francis Ngannou contra Anthony Joshua, sexta-feira na Arábia Saudita e no sábado, em Miami, Flórida. Qual é a distância dos Estados Unidos para a Arábia Saudita, Carrano, um voo? Dois horinhas? Mais? Dez, não, é umas quatorze horas, dependendo. Se for Miami, talvez um pouco menos ali do que Nova York. Mas é isso, três, quatorze horas, há mais ou menos uns 10, 11 mil quilômetros. É, e ambos competem pelo bolso do cidadão americano, né? Que terá que pagar pay-per-view dos dois. Francis é um pouco antes, né? O Anthony Joshua é inglês, não é americano. Mas são dois pay-per-views consideráveis em dois dias e nem todo mundo tem dinheiro pra isso, né? Então é uma competição aí. E aí, no dia seguinte, a gente tem o UFC 299 e algumas perguntas que eu queria fazer aqui pros senhores. Porque é um card aqui que eu vou te falar, hein? Você tem o Michel Pereira e o Mihal Olenzenchuk. Não sei se é assim que se fala. Quase. Como é que é? Olenzenchuk. Olenzenchuk. Eles estão fechando o preliminar do preliminar. Eles estão na primeira porção do preliminar. Esfria só, pô. Explica aí como é que é esse preliminar do preliminar aí, Renato, pra galera poder entender. Então, é porque são em camadas, né? Cada porção passa num lugar diferente e aí vai escalando até a venda do pay-per-view. Esse preliminar, André, ele, além do Michel Pereira com um rapaz inominável, ele tem o Robeliz de Espanha, que é o medalha de prata nos Jogos Olímpicos, o maior envergadura da história do UFC. Peso pesado, 2,20 metros, cacetado de envergadura. Esse numa pesagem sem toalha, o Carrano vai. Carrano se arrepia dos pés à cabeça. Tá louco. Pois é, ele é 4-0 e, assim, eu fiz uma resenha sobre ele e eu não lembro o número. Tipo assim, as quatro lutas duraram combinadas 22 segundos. É tipo um negócio desse, né? Ele encosta, mata. É um armário, o cidadão. Isso é tudo o preliminar do preliminar. No outro preliminar, que é o de cima, tem Pedro Munhoz e Kyler Phillips, Rafael dos Anjos e Matheus Garnot, Kathleen Carminara contra Macy Barber, Malhadinho e Blades, tá? O Malhadinho tá no preliminar. Essa Cately que você tá falando é a Cately Chukadian, que ela casou e usa o sobrenome do marido agora. Ah, ela mudou de nome. É, eu tava lindo aqui. É verdade. É a Chukadian, é a Chukadian contra Macy Barber. Que card, né, cara? Sensacional, né? Cara, a última vez que a Catelyn dos Anjos lutou no card preliminar foi contra o Habib Nurmagomedov há 3.862 anos atrás. Esse é o tão profundo pra esse card. E por que que o Malhadinho e o Cutblade estão no preliminar? Porque passaram pro principal, Piotr Yan, contra o Song Yadong, que talvez seja o chinês aí mais competente, capaz de chegar perto de um cinturão. E, né, a China é um mercado importante pro UFC e o Yan é ex-campeão do mundo. Mas esse preliminar aí, André, o que que você destaca de tanta gente boa? Exclui o Malhadinho e o Cutblade, tirando eles aí. Você acha que, por exemplo, o dos Anjos tá voltando pro peso leve e pegar um ganro no auge físico e técnico. 33 anos vindo de vitória sobre o Jalim Turner e o Fiziev, ainda dá pro dos Anjos a essa altura do campeonato? Cara, eu acho que dá porque o jogo mais forte do Gambrô é o jogo de luta agarrada, o jogo de wrestling e o jogo de jiu-jitsu, de solo. E nisso a gente sabe que é muito difícil derrubar o Rafael e no chão o Rafael é uma faixa preta de alta qualidade. Em pé, eu sou mais o Rafael, tá? O problema todo vai ser o frescor, né? O Gambrô é um cara que tá mais inteiro, tá no game há menos tempo, é um cara durável. E o Rafael, cara, é aquele cara que vem de batalhas enormes, né? E o ponto crucial disso tudo vai ser a questão do peso. Como o Rafael vai fazer essa luta nos 70 quilos, como é que ele vai bater esse peso, esses 70 quilos? Se ele vai estar bem saudável no dia da luta, se a preparação pra essa perda de peso tiver sido boa, tiver sido de acordo, se tiver sido com o planejamento legal, ótimo. A chance dele performar bem é grande, a chance dele vencer o Gambrô são boas, mas tem todo esse processo que precisa acompanhar. A gente sabe que, e isso eu vivo, eu passo por isso hoje na pele, quem é mais jovem ainda vai entender o que eu tô querendo dizer, quem é mais velho estiver ouvindo a gente vai saber. É muito difícil depois dos 30 e poucos anos, quase 40, você conseguir cortar peso, se manter mais ativo, tudo vai ficando mais difícil. O corpo vai ficando mais ácido, você vai envelhecendo, o que é normal, né? Então eu acho que esse processo é um pouco, pode bater um pouco pesado no Rafael, mas caso isso não aconteça, eu acho que ele tem boas chances contra o Gambrô por conta dessas coisas que eu acabei de falar pra vocês. Deixa eu ilustrar aqui, tava olhando aqui as odds na stake.com e dos Anjos tá pagando 4.10 pra cada um apostado, o Gambrô 1.27. É muito, hein? Só pra vocês terem uma ideia, a maior zebra do card é o Carlos Vergara. O dos Anjos é a segunda maior zebra desse card e o pessoal tá lendo isso, né? Você curtiu a Vergara? Não curto. Tá voltando pro peso dele que ele disse que nunca mais ia bater, né? Pra ficar ali perto do cinturão de novo. E assim, de fato a gente não o viu sendo dominado para grapplers no peso leve, a não ser o Habib. Então tem esse lance do encaixe de jogo, mas vamos ver, né? É um rabo de foguete aí pro dos Anjos. Vamos ver se ele sobrevive e se vencer fica ali, porra, bem perto do top 5 e seria uma história também fabulosa. Vou falar pra você, cara, de coração. Se fosse ele contra o Benoit, eu acho que 4 pra 1, assim, beleza, acho que faz sentido. Agora ele contra o Gambrô, apesar do Gambrô ser bom, eu acho que não se justifica esse 4 pra 1 não, cara. Mas as odds são as odds. Você tá esquecendo que o Gambrô tem o superpoder de espremer decisões controversas em seu favor, né? Se a luta for apertada, o dos Anjos não precisa nem esperar o resultado, né? Pode virar as costas e sair. E a gente já sabe que o jogador vai levar a melhor, porque eu nunca vi alguém pra vencer os outros em decisão. Você toda vez que tem dúvida, na dúvida, é aquele famoso, né? Dá dúvida, dá pro time da casa. Na dúvida, afavorece o Gambrô, não tem jeito. Pro real, como no direito, né? Pois é. É verdade. Bom, falando um pouco de malhadinho e cut blade, lá na stake também o malhadinho é zebra. Por um fio de cabelo, por um fio de cabelo, mas é zebra. Cut blade tá pagando R$91,00, malhadinho R$1,97. Eles já tiveram empatados e agora virou. Eu venho dizendo aqui, o pessoal fica bravo comigo e tal, que eu acho o encaixe técnico talvez o pior da categoria pro malhadinho, com exceção do Tom Aspinel, né? Porque no papel o Cut Blades é o melhor wrestler, pelo menos do top 15. É um cara que não foi quedado no UFC, tirando a segunda luta dele para outro wrestler, Cold East, se eu não me engano. O rapaz não tá no UFC há muito tempo. E ele, sim, ele foi quedado duas vezes e quedou o cara seis vezes, né? Então, ele não tem derrotas no solo, o Cut Blades. Então, se o malhadinho não conseguir fazer o que ele faz com todo mundo, com o Cut Blades, e o Blades é o cara pra impedir isso, até porque ele é maior e mais pesado, eles vão ter que trocar. E aí, uma vez em pé, o malhadinho é filho de pugilista, o irmão mais velho é pugilista também. Só que a gente não viu ele trocando em alto nível dentro do UFC. É um ponto de interrogação. De repente, ele aparece como o melhor striker da história do peso pesado e a gente é pego de surpresa. Só que a gente não viu ainda. Então, ponto de interrogação. E eu já vi, por outro lado, o Cut Blades nocauteando o Junior Cigano em pé. Então, por isso que eu acho que é um encaixe ruim, né? Agora, vai que o malhadinho transpõe a defesa de queda do melhor ref, bota pra baixo, pega e faz parecer fácil. Aí, meu camarada, a gente tá falando em campeão mundial, né? Porque se nem o Blades vai parar a queda dele, né? Essa é mais ou menos a minha leitura. O que que você diz? Vocês estão mais confiantes pro malhadinho do que eu? Cara, eu tô com uma impressão de que o malhadinho vai vencer, assim, feeling mesmo, puro feeling, sabe? Mas eu concordo em gênero, número e grau. Eu acho que vai ser uma das lutas mais complicadas no papel pra ele, tirando uma possível disputa de cinturão, um Tyrell Eliminator. Era aquele adversário que, se ele vencer, ele tá pronto pra disputar o cinturão. Se vai ou não, a gente tem um outro problema, porque tem toda essa situação envolvendo o John Jones, envolvendo o Tom Aspen e tal. A gente sabe que não depende só dele. Mas, passando pelo Kurtz Blades, é papo de falar, olha, tá credenciado, né? Não tem muito mais do que a gente ver ou testar aí. E, óbvio, a categoria de peso pesado, ela é marcada também por ter um pouco esse fator de imprevisibilidade. Como você disse, o Kurtz Blades, que ele é que que bosta também, né? Apesar de ter sido notabilizado como wrestling, mas ele é que que bosta também. Mas já não coteou grandes bugilistas aí como o Júnior Cigã. Pode ser que aconteça, que entre a mão ali também. Eu tô acreditando, pelo menos, assim, nesse meu palpite, que é palpite mesmo, né? A sensação de que o Malhadinho vai vencer é que a gente vai ter, talvez, uma luta ali meio encarniçada no primeiro round, mas que, eventualmente, a máxima Bahia é murro na cabeça, vai acabar prevalecendo e ele vai se sobressair na trocação entre o minuto 5 e o 10 da luta aí, talvez no segundo round, levar um pouco a melhor e aí desequilibrar a luta em seu favor. Eu acho que o que pode fazer diferença nessa luta, complementando o que vocês já falaram, que eu concordo, é a velocidade. A velocidade do Jailton é uma velocidade acima dos outros atletas da categoria, né? Tirando o Espinon, que é um cara muito veloz também e se mantém até um pouco mais leve ali do que o Blades, do que o Lewis, né? E o engano já saiu, obviamente, né? Mas eu acho que a velocidade do Jailton pode fazer diferença na luta em pé, inclusive. Velocidade dos punhos ali. A gente sabe que não é só a mão pesada. A gente sabe que o encaixe do golpe com a velocidade, botando do jeito certo, faz a diferença. Principalmente nos pesos pesados, né? Que os caras têm uma massa maior ali pra carregar. Então, eu tô com vocês. Eu espero que o Jailton ganhe. Tem chances de ganhar. A missão é difícil. É uma montanha. O Curtis Blades é um cara muito grande. É um cara muito pesado. Mas não é tão veloz quanto o Jailton. Então, vamos ver se essa velocidade do brasileiro faz a diferença. E eu acho que se ele aplicar a primeira queda no Blades, E eu acho que ele vai tentar derrubar o Blades, tá? Se ele botar o Blades pra baixo, eu acho que o psicológico do Blades pode ir pro Beleleu. Tá apostando em John Jones e Daniel Komié? Que o John Jones tentou quedar o mais rápido possível pra poder desmoralizar o Komié na primeira luta? É, do grego, estrateria, né, meu amigo? Lembrando que o Blades nunca foi finalizado. As quatro derrotas dele no MMA foram por nocaute. Duas pro Franz Engano, uma pro Derek Lewis e outra pro Sergei Pavlovich, né? Ele só perdeu em pé, só perdeu nocauteado. Vamos ver se o Malhadinho muda essa escrita. Mas é claro, assim, e outra coisa que me bate uma dorzinha no coração é, já que o Malhadinho tá no preliminar do UFC 299, tá tão recheado. Pô, transfere aqui pro Rio, né? A gente tá tão humilde, né? Tão necessitado, né? Traz pra gente, pô. Pra quê? Pra que tanta ganância, Miami? Bom... Pois é. Caberia legal. Caberia. Gostoso, inclusive. Que é isso? Song Yadong, dá pra fazer uma salsa com o Song Yadong e vencer o Pioterian? Ou é mais, vamos China, pelo amor de Deus, tenta alguma coisa? Não, dá, pô. Dá. Yadong é bom, rapá. Moleque é bom, é competente, é jovem, é completo, tá numa crescente, contrário do Pioterian. Eu acho que a missão do Pioterian não vai ser fácil contra o Yadong, não. O Yadong é um cara que... A gente olha pouco pra ele, né? É um cara que não chama muita atenção, um cara com chinês que não fala inglês. Então, acho que o público brasileiro, e eu percebo isso nas transmissões, assim, não vêem o Song Yadong como um cara perigoso pra essa categoria. Mas eu digo pra vocês, tá? Essa é a luta capital, a luta chave pro Song Yadong. Passando pelo Pioterian, ele vai estar ali realmente credenciado, pronto, pra uma possível disputa de cinturão em breve, tá? É um moleque bom, cara. É um moleque bom. Cara, eu diria que essa luta é chave pro Pioterian. Ele é que tá com a sorte de botar um trocador pra ele pegar, tipo assim, estilisticamente é uma luta boa pra ele. Se ele não conseguir passar pelo Song Yadong, obviamente não vai ser maravimboa, não é não. Mas, rapaz, vai descer uns 3, 4 degrares, como diria o sábio. Não, ele vai botar o crachazinho, a gravatinha, canetinha-bique aqui, porteiro, vai virar o porteiro ali do top 5. É, porque a sorte também não tem acompanhado ele, né? Não é sorte, né? Então, ele deu um golpe legal no Stanley, aí depois, decisão dividida pro Sterling, decisão dividida pro O'Malley, e aí ele finalmente foi anulado pelo Merabio Valichiville, que pode ser muito bem o melhor peso galo do mundo. Então, de repente, ele tem uma atuação contra o encaixe que é favorável a ele, que bota ele no topo de novo. Eu acho o Ian favorito. Sendo bem sincero com vocês, eu tô olhando aqui nas odds, ele é favorito, sim. Ele tá pagando 1,84, Song Yadong 2,5. Mas não desdém do chinês, de jeito nenhum. O chinês não é carta fora do baralho, isso que eu queria colocar. Apesar de não ser o favorito, é um ótimo lutador, muito competente. Prevejo 15 minutos de porrada desses dois aí. É, na sequência, a gente vai ter um duelo de gerações, né? Porque entre Gilbert Durinho e Jack Della Madalena tem 10 aninhos de diferença. O Madalena tem 27, o Durinho 37. O Durinho que vem da derrota pro Belal e também um problema no ombro, né? Ficou muito tempo parado. Ele que sempre foi um atleta bem assido, bem frequente. Tá parado aí desde maio de 2023 por causa do ombro. Antes vinha de vitórias boas sobre o Neil Magno e o Jorge Masvidal. Essa é uma luta fundamental pras pretensões do Durinho, né? Se ele perde pro Madalena, é um cara que tá bem atrás no ranking, é meio que fim da linha, se a gente estiver falando de cinturão. Ele precisa mostrar que com 37 anos ele ainda pertence ali ao top 5 da categoria. Tá pegando um cara, né? Que o UFC tá vendo isso aí como um degrau. O André, existe o encaixe técnico. E falando em encaixe técnico, talvez seja o melhor encaixe possível pro Durinho dos jovens em ascensão. Porque a gente vai lembrar o Jack Della Madalena contra o Bacil Raffes, um estreante que ele venceu por visão dividida. Pegou em cima do laço e botou ele pra baixo à vontade de novo e de novo e de novo. O Della Madalena é um pugilista meio unidimensional. Dá pro Durinho, né? Você dá pro Durinho gostoso, André? Não? Não, de jeito nenhum. Cara, é um encaixe técnico bom. Eu sou bobo e grande. Grande e bobo. É as duas qualidades que eu tenho. Dá pro Durinho, sim. Com certeza eu vou cair na piada. Vai, André. Vai. Faz o que você quiser, pô. 2024, pelo amor de Deus. Vai. É um jogo... Não tem mais preconceito, não. É um jogo ótimo. É um jogo ótimo pro Durinho, sim. O Della Madalena. Porque não é aquele cara que é muito alto, como o Ian Gary, por exemplo. Nem aquele cara muito pragmático e completo, como o Chavekate Rachmanov. O Madalena foi exposto pelo Bacil Raffes. Você tocou muito bem nesse assunto. Também de uma atuação decepcionante também, né? Só pra lembrar. Perdeu pro Kevin Holland e na última luta foi... Se esperava-se, né? Pô, vai entrar na porrada e acabou perdendo aquela luta. Não, ele venceu o Kevin Holland. Venceu. Foi uma decisão de medida. Ah, velho. Ele venceu. Venceu apertado ali. É. Eu, assim, o Madalena é muito bom. Mas acho que ele depende muito de só aquela mão dele. O Gilbert, além da mão pesada, que já mostrou que tem, poxa, tem um arsenal ali de possibilidades a seu favor. Então, se o Durinho vier com a cabeça no lugar, não querer trocar muita porrada com o Jack dela Madalena no centro do octógono ali, fazer aquele concurso de macheza, como você gosta de falar, Renato, as chances dele contra o australiano são grandes, tá? Então, se desde o início, já Jeb Jeb e Bolinha do Tornozelo lá pra derrubar o cara, pô, acho que a noite dele pode ser muito mais tranquila do que se ele quiser plantar e trocar porrada, trocar a mão com um moleque que tem a mão pesada. Nosso querido nariz de Nike, o maior desvio de sépto do game, tem a mão de marmita, amigo. Se pegar, vai derrubar o Durinho, que já travou grandes batalhas, né, cara? Já teve o queixo muito testado o Gilbert Durinho. Tem uma guarda ali que, às vezes, entram os golpes, é porque ele é muito resistente, mas não dá pra vacilar contra o Madalena, não. Mas se fizer direitinho, amigo, Durinho leva pra casa. É, na stake, a diferença é pouca, tá? O Madalena é favorito por um pouquinho, tá pagando um 7-1, Durinho 2,25. Ou seja, apesar dos 10 anos, tem gente olhando pro encaixe de jogo, né, Carrano? Ah, sim. É porque, de fato, o Durinho já mostrou, né, historicamente, que tem sucesso contra esse perfil de atleta. Se ele ocupar o centro do queixo, como ele faz bem contra esse tipo de adversário, é jogar ali mais perto, encantuando o adversário que é mais trocador na guarda, sempre atento com o contra-golpe e conseguir sujar o jogo, né? Leva pra grade, queda, faz pressão e, obviamente, tenta trabalhar a finalização pra poder pontuar também, caso não consiga terminar com a luta, cansar o cara, bater ali no ground and pound pra desgastar o adversário. Isso é algo que ele já fez inúmeras vezes. Acho que o grande x da questão é se ele não vai ser surpreendido com uma mão. O Jack Della Madalena tem... Quase que eu falei o nome dele. Della Della Madalena, né? Eu coloquei umas três sílabas extras ali no nome dele. Mas ele tem poder de nocaute com um golpe único, que é perigoso nessa hora que eles forem engajar, chegar próximos ali. E também há um pouco de dúvida com relação ao Durinho, um cara que sempre dependeu muito da atividade constante, o ritmo, né? Cresceu bastante. A melhor fase da carreira do Durinho, sem sombra de dúvidas, foi quando ele estava lutando mês sim, mês não, praticamente. E aí, obviamente, agora é lesionado, já com 37 anos, praticamente um ano sem lutar. Pode haver alguma dúvida com relação a ele. Eu acho que é fruto disso, inclusive, que a gente não está vendo essa luta aí, digamos, ou empatada com uma pequena vantagem pro brasileiro. Olha, na sequência, a gente tem Michael Page e Kevin Holland. Eu vou, não vou enrolar aqui, porque é o contrário de vocês. Eu não gosto de enrolar público, não. Não fico em cima do muro, dando volta atrás do rato. Belatorzou? O negócio é muito simples. Se o Kevin Holland não virar wrestler, e não vai, porque até hoje nunca vimos com tal qualidade, né? Complicadíssimo mudar o transatlântico a essa altura do campeonato. Ele vai entrar no pau. É simples. Ele vai trocar com o Michael o Veneno Page, cria do Bellator, grande evento, narrado por um comentarista lindo. Por um grande comentarista. Seis anos na ESPN. E não são strikers do mesmo patamar, André. Discorde e fique com cara de bobo, por favor. Olha, o que eu tenho falado do Michael Page é o seguinte, e eu vou ser muito franco com vocês aqui. Eu só vi highlight dele, eu nunca assisti, parei pra assistir a uma luta do Michael Page, tá? Nunca parei. Na moral, uma concorrência mesmo. Não é que, cara, eu não sabia que dia, né? Que horas passava o Bellator. Nunca assistiu, nunca assistiu um evento do amigo comentando. Olha que... Não, já, 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 sim, já, sim. No início já botei pra ouvir. Te dei alguns feedbacks, a gente conversou muito na época, mas eventos que o Michael Page lutou, eu nunca assisti, tá? Eu tô sendo franco. O André é só anti-Michael Page, Renato, não é anti-você. Não, de forma alguma, de jeito nenhum. Eu acho que foi uma ótima contratação pro UFC. É um cara que dá espetáculo, um cara que vende, é nocauteador, tem o estilo flash, mas eu preciso ver. E olhando o share dog dele, cara, a vez que ele lutou com um cara de um nível mais alto, ele perdeu, que foi pro Douglas, não foi isso? Pro Douglas Lima? Assim, a passagem dele no Bellator, ela foi muito protegida. E até hoje não se sabe quem pediu essa proteção. Se foi o próprio Michael Page ou se foi o Scott Cooker. Mas ele ficou anos demais vencendo, 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 e não saindo do mesmo lugar em relação a nível de competição. Porém, ele perdeu pra dois adversários no Bellator. Pro Douglas Lima, que numa luta, ele depois venceu o Douglas Lima, eles lutaram duas vezes, a segunda foi vitória do Michael Page. E assim, o primeiro nocaute do Douglas Lima, ele é um movimento lindo e maravilhoso. Mas é uma coisa assim, que o Douglas chutou a perna dele, ele perdeu a base, caindo, o Douglas acertou ele. Então não foi como se o Douglas tivesse dominado ele em pé, apesar de ser um baita striker. O Douglas foi feliz nesse movimento. Foi feliz, exatamente. Ele foi oportunista. E a outra derrota dele foi pro Logan Storley, que é um wrestler All-American, companheiro de treinos do Doreen, inclusive, que é um fenômeno do wrestling, e não trocou um soco com o Michael Page. O Michael Page, ele é o seguinte, André, você que não assistiu lutas dele, ele é um striker do nível do Wonderboy. Ele é esse patamar de striker. Ele não é só faz de ponta e tal. Ele é um campeão mundial de kickboxing, faixa preta de karatê. Os irmãos são todos campeões de kickboxing. O pai é mestre de Kung Fu. Ele foi campeão em inglês de kickboxing com seis anos. Ele é realmente... É de verdade. É de verdade. É. E ele tem um metro e noventa e tanto de altura, com 77 quilos, o que é diferente. Ele tem uma envergadura bocal com 77 quilos, que é diferente. E não tem como se preparar pra ele. Você não vai achar um parceiro de treinos que troque nas duas bases, com a mão baixa, chute com as duas pernas e se movimente como ele. Então, assim, se a gente ver o Wonderboy e Kevin Holland, que foi um passeio do Wonderboy em pé, é daí que vem minha previsão. É, não. Com base nisso aí, faz total sentido. A única coisa que eu queria adicionar nessa história toda do MVP, que eu também acho que vai... A não ser que aconteça um cataclisma no próximo sábado, vai vencer o Kevin Holland e tem tudo pra vencer o Kevin Holland, né? É que, aparentemente, a gente falou muito... Você disse que não sabe se partiu do Scott Poker e do Bellator ou se partiu do próprio Cade, do Michael Page, mas até o Dan White, acho que foi uma pessoa que foi muito crítica na época, né? Falava, não, aqui a gente não faz isso, não sei o quê. Eu entendo, cara. Veja bem, se eu fosse o Mick Maynard, eu teria casado dessa luta também. Não tô dizendo que não. Sim. Mas, diante de toda a crítica que foi feita de não sei o quê, não sei o quê, não me parece que jogaram o MVP aos leões. Me parece que deram a luta pra ele pra fazer highlight. Então, assim... Pô, mas tem que ser, cara. Não, eu concordo. Só tô dizendo que foi algo que foi muito criticado. No passado... Ah, sim. A gente critica quando é com o concorrente. Quando é com o nosso. É, claro, pô. É porque eu não tinha mais nada pra acrescentar nessa história. Então, assim, a minha pontuação é só concluir isso. Só reclama da panela quem tá fora da panela, né? Exatamente. Quem tá dentro da panela não tem como reclamar, né? Exato. Aos amigos tudo, aos inimigos o rigor da lei. Exato, exato. E o cara veio, pra vocês terem uma ideia, o Jail Tomalhadinho, o Curtis Blades, top 5, top 7 do peso pesado, a categoria mais charmosa dos esportes de combate, estão no card preliminar. E o Michael Venom Page tá numa posição maravilhosa do card principal, de um dos melhores cards do ano e dos últimos anos. Então, assim, o cara veio com peso de estrela. Encontra um cara na medida pra ele estrear. Você imagina, põe ele contra, sei lá, o Timaev na estreia. Não faz sentido, pô. Contra o Durinho, porra, sabe? Então, acho que foi na medida. O Kevin Holland é um cara popular. E... Legal, cara. Torço muito pra ascensão do Michael Venom Page. Acho que foi uma ótima contratação da empresa, uma ótima contratação do UFC. É, e se ganhar, a próxima rodada vai ser Ian Gary. Não vai ser o... Vai ser o Ressler, não. Vão tentar dar um jeito aí, né? De repente. Vamos ver. E, na sequência, temos aí outro choque geracional entre o diamante de Lafayette, Louisiana, Dustin Poirier e Benoît Saint-Denis, o deus da guerra. E aí tem dois ângulos, né? O Benoît Saint-Denis, apesar de ter uma cara de pai de sete, ele tem 28 anos apenas, né? Rodou sem óleo. Você sabe por que ele tem essa cara? Eu acho, cara. Isso é PTSD. Ele foi do serviço... Como se fosse... Não é serviço secreto, mas como se fosse serviço especial do exército francês. Então, atuou em muitas operações e tal. Isso, com certeza, é fruto da experiência traumática do front de guerra. Por isso que ele tem essa cara aí, que nem você falou, né? De ter já neto, bisneto e tudo mais. Cara de velho. E vem do Brave, né, Carrano? Cria do Brave. É isso aí. Já sabe o que esperar. Pelo amor de Deus, não me decepcione, meu querido BDS. Que faça mais do que o Gradiev, né? Porque o Gradiev deixou... Aliás, esse final de semana, bicho, eu ia mandar um abraço a Cobrino pra ele, mas não vou não, vou fazer... Já achei outro. Vocês falaram do Gradiev? O Bernardo Sopar, que levou aquela joelhada na fuça também, quase morreu. Mudou o nome dele. É Bernardo Sopar, pô. Sopar. Exatamente. Ele entrou no salão. É o Brave também, meu querido. Bom, o moleque bom tava dando um calor no Lockdog, né? Que tirou aquela joelhada linda da cartola. Ele levou dois bons, né? O Gradiev, que também é conhecido como cabeça de caixa d'água, né? Mais um cabeça de caixa d'água na organização. Cabeça de nós todos. Aliás, Lockdog, parabéns, hein? Primeiro, além de ter conseguido dois bônus na primeira luta, né? De luta da noite e nocaute, ele ainda saiu e desafiou o Marno Magomedov. Ou seja, fazendo o nome circular, né? Parabéns. Tá gostando, né? Sabe que ninguém quer. Diferente. Diferente, diferente. O moleque é diferente. O moleque é diferente. Voltamos pra Sandeni e... Sandeni. E deixem por aí. Rapidinho. Deixa eu fazer minha introdução, por favor. O Sandeni... Você já não fez, pô? Você já não fez? Não. Calma. Então vai, Costinho. Vai. Ok. Ele veio do Brave pro UFC e pegou Eliseu Capoeira, com 77 quilos. Levou um sabugo de proporções bíblicas, né? Mudou de categoria, inclusive. Só que na sequência, é um amasso atrás do outro, né? Finalizou um, nocauteou outro, finalizou outro. E nocauteou mais dois. Os dois últimos, Thiago Moisés e Matt Fravola. Ele tá pegando a galera ali, fora do ranking top 15, e não tá dando luta. Tá sendo fácil pra ele. Só que ele vai dar um passo agora, de top 15, para ex-campeão interino, Dustin Poirier, um dos melhores pesos leves de todos os tempos. Essa é uma forma de ver a luta. A outra forma de ver a luta, é o Poirier, acabou de fazer 35 anos, foi brutalizado com um chute alto na cabeça, assim como o Volkanovski, assim como o Kamaru Usman. 35 anos, pode não ser mais o mesmo, pra pegar esse jovem com cara de coroa cansado, mas que ainda é jovem. Qual das duas narrativas vence, meus queridos? Ó, eu vou ser rápido e rasteiro aqui, pra passar essa bola pro Carrano, que conhece o menino BSD desde a época de Brave. Eu acho que esse cara vai ser campeão da categoria. Eu acho que o Benoit Sandeni vai ser campeão dos 70 quilos, no médio-curto prazo, tá? Eu acho que ele é um cara pra se embolar, sim, no topo da categoria, pra chegar junto, pra pegar esse cinturão, por conta de todas as qualidades que você falou. Ele é um 77 quilos, que luta de 70 quilos. Na verdade, o ideal seria pra aquela categoria do 7-4, né? Pra ele, é mais um pra reforçar os 74 quilos. Esse cara é diferenciado. Troquei uma ideia com o Tiaguinho Moisés, que lutou com ele, e falou, pô bicho, o cara é muito diferente. É forte, é rápido, tem as posições muito fortes. Esse maluco vai ser, cara, ele mesmo falou pra mim. Ele falou, cara, esse cara tem aura aí de um dia ser campeão, ou se não for campeão, porque o campeão depende de alguns fatores, né? Não é só você ser muito bom e chegar no topo, você depende de encaixe ali no topo, né? Já falamos disso aqui no podcast. Mas pra ser top 3 do mundo ali, o cara tem caixa pra isso. E eu fiquei assim, caraca, eu já imaginava que o cara era bom pelo conjunto da obra, mas eu ouvi isso de um lutador de altíssimo nível, que é o Thiago, que lutou com ele, que teve que dividir o octógono, me chamou ainda mais a atenção. E o Thiago lutou com o Islã também, né? Também lutou com o Islã. Também lutou. O Thiaguinho pegou a galera toda do topo ali, né? E mandou essa aí do BSD, cara. E depois eu vou até perguntar pra ele. Falar assim, cara, me fala do Islã e do BSD, o que você sentiu dos dois ali? Fazendo um comparativo, até pra eu ter uma base e eu falo pra vocês aqui. É, só antes de passar pro Carrano, tem um membro aqui do sexto round, que o apelido dele é Donatello, provavelmente que parece a tartaruga ninja, ele é peso médio, treina na França com o Cyril Gannes e já treinou também com o Sandeni. E ele fala assim, que o mais impressionante dele é que ninguém entende como ele é peso leve. Porque ele treina com peso médio, ele tem força de peso médio. E que não faz sentido ele bater 70 quilos e lutar com 70 quilos. A gente vê ele nocauteando com chute alto, a gente vê botando pra baixo e amassando. E aí, Carrano? Mas do outro lado é o do Ximporia, não é pangaré, não. Não, não é pangaré, não. Mas tá com uma cara de que vai... Não tô sendo corporativista, não. Mas tá com uma cara de que é amarelo do Sandeni que vai soca de guarda. Essa comparação que você fez do Camaro Usman, do Volk... Tá com cara de topúria e Volkanovski? É, ficou meio com cara de que... Não sei, sabe? Se eu não me engano, eu cheguei a comentar isso aqui. A gente recebeu uma solicitação, há alguns meses, inclusive, do UFC, pra usar material do Benoit Sandeni. Inclusive, querendo botar grana pra poder comprar direito, pra poder usar, numa coisa promocional. O que não é comum, principalmente nesse caso. Não é disputa de cinturão. É claro que é a maior luta da carreira dele e tal, mas certamente há uma previsão e há um entendimento interno, parece que eu tô querendo trazer isso aqui, de que é um cara que vale a pena investir, não só recursos financeiros, mas até tempo, equipe. Tinha uma equipe toda pra poder produzir material sobre ele, que a gente tava em contato pra fazer essa negociação. Então, há esse entendimento até interno. Pode ser que não seja agora contra o Dustin Poirier, mas a impressão que fica é que vai ser sim. E um ponto aqui. Ele, no UFC, foi muito nocauteador. Já citei aqui algumas vezes, treina com o Daniel Voelhin, o Franco Brasileiro. Acho que ele é casado com o nome brasileiro. Ele é francês, mas fala por quê. Treinou Anderson Silva, Merd Bagdá, Tarek Safedini, Dan Henderson. Ele treinou Anderson, Jacaré, a galera toda aqui. É, já treinou Deus e o mundo, um dos maiores treinadores, inclusive, e se você olhar esses nomes que eu falei, todos eles, inclusive, muito bons no chute. E ele treina com ele, muito nocaute, principalmente no UFC agora, mas o Benoit Sandrini é um cara que vem da luta agarrada originalmente. A carreira dele no Brave, praticamente inteira, foi finalizando os outros. Antes de chegar no Brave, quando ele chegou, ele chegou como um baita finalizador. Na época era faixa roxa, não sei se ele graduou ou não, mas eu lembro quando ele foi contratado, ele era faixa roxa. Ou seja, tem recurso e pode usar esse lado, que no UFC ainda não apareceu tanto. Ele tá com fama de... Ele finalizou no Brave o Luan Miao, né? Exatamente, que é também um trocador muito não ortodoxo, que troca de guarda baixa, base muito aberta e tal. E ele tem um histórico de muita luta de chão até chegar no UFC. E no UFC ele pegou mais essa fama de nocauteador. Não sei se o Dustin Porter tá chegando com a impressão de que, pô, vamos trocar, vamos trocar e vamos sair na porrada. Tipo, meu, como foi com o McGregor, né? Vamos chegar ali pra cair na porrada nós dois e ver quem sobressai. E geralmente o Porter, que é um cara muito durável, tem coração pra caramba e é estratégico, tem uma boa chance quando acontece isso. Mas o meu palpite é de que o Benoit Sandernil vai se aproveitar desse background dele um pouco mais completo aí. E a gente vai ver essa outra faceta dele e vai ser uma mudança de guarda daquelas clássicas. E eu tô meio chocado aqui, olhando as odds na stake de novo. Rapaz, fui pego de surpresa aqui. O Dustin Poirier e Zebra na proporção de 3 pra 1, hein? Ô, louco, não. Aí também, eu acho que deram a gente de Gerardinho. Uau! É isso, cara. Deve ser dinheiro, cara. 3 pra 1 contra o décimo segundo do ranking, hein? E o Poirier ainda é o terceiro. Pois é. Choquei, Teddy. Que coisa. Choquei, choquei. Carrano, o assunto aqui era a troca de guarda, né? Lutadores mais jovens chegando. Mas e troca de peças no guarda-roupa? Que é o mais importante, que é você se livrar de peças xexelentas, que já estão com suvaqueira, que já estão meladas de suor, e com todo tipo de CC possível para peças da Insider anti-odor, que dificulta a proliferação de bactérias, né? Você pode usar, fazer crossfit com elas, que você lava e não tem nada. Você pode trabalhar o dia inteiro, que não fica com CC. Não precisa passar. Bota no corpo, modela com corpo. É tudo de bom, né, Carrano? Não tem nada melhor nesse país do que as camisetas da Insider, Renato. Inclusive, agora, já são meu fardamento oficial de viagens. E aí, não adianta falar assim, ah, não, mas é porque tu vai fazer... Não, é, ó, viajar de ônibus. Eu tenho um trecho de ônibus enorme para fazer amanhã. Vou de Dignópolis a São Paulo amanhã de ônibus, trajado de Insider, porque sei que não vai vencer no caminho. Depois é 15 horas indo no avião, troca, vai para outro. Tudo de Insider. Já vim para o Brasil dessa forma. É satisfeitíssimo, tanto com a performance da cueca Insider, quanto da camiseta. E agora, vou também, na volta, me aproveitar aqui do meu fardamento oficial. Esse ano tem muito evento do Brave ao redor do mundo, sempre viajando aí, trajado de Insider, representando o patrocinador ao redor do mundo. É, lembrando que o link para a Insider está na descrição e no comentário fixado. E se você está indo à Insider esse mês de março, você tem 15% de desconto, que é o mês do consumidor, usando, já que você está vindo no podcast, o código promocional POD, sexto round, 15. P-O-D, POD, de podcast, sexto round, tudo junto, 15, tem 15% de desconto no site inteiro. Bom, aí a gente tem a luta principal, Shannon O'Malley e Marlon Vera. É um card, do ponto de vista comercial, Carrano, feito para elevar Shannon O'Malley à condição de estrela da companhia no momento em que a geração McGregor, todo mundo que cresceu em popularidade, exposto ao irlandês, direto ou indiretamente, vai envelhecendo, e eles precisam dos O'Malley, dos Topúrias, dos Marrachéves, do pessoal que está chegando. Então, esse é um card feito para elevar a Shannon O'Malley. Botaram o sexto do ranking, botaram o cara que ele escolheu, que já o venceu, mas a gente sabe que o encaixe técnico favorece. Só que o O'Malley, ele está num oba-oba tão grande, Carrano, já tratando daqui a duas rodadas, três rodadas, e parecendo que está tão fácil que eu estou começando a achar que esse moleque pode tropeçar. O que você acha? É, tem uma possibilidade, sim. Falar que não tem instância é doideiro, né? A gente já viu ele perder para o Marlon Vera. Ele, que é um cara, inclusive, que é famoso por sempre vir com sangue nos olhos, mas com tudo isso, assim, eu não sei se talvez seja até um pouco de combinação de análise com vontade, né? A gente não gosta muito quando... A gente falava mais ou menos a mesma coisa do Topúria antes, né? Falava assim, é, rapaz, está perigoso, o cara está muito confiante, não sei o quê. E acabou que a confiança dele se mostrou acertada. Tem que sentar em cima do rabo e dar o braço a torcer. Não sei até que ponto também chega a ser um pouco isso. Me parece essa luta, pô, estilo MVP, sabe? Fizeram na medida mesmo, o cara escolheu a vida. Pô, a própria história do... Ah, porque eu quero passar essa derrota a limpo. Bicho, tem 200 nomes ali no peso galo que podiam ter enfrentado o Amali agora, né? Ele passar essa luta... O Anderson Silva queria passar o Yu Shokami a limpo a carreira dele inteira. Ele sempre teve vontade de passar o Yu Shokami a limpo porque o último cara tinha ganhado dele, tinha sido uma derrota controversa e tal. O Yu Shokami teve que vir para o UFC, teve que ganhar a Tyrell Eliminated, foi morrer à beira, estreia do UFC no Rio para poder trazerem o Yu Shokami para o Anderson passar, sendo o maior campeão da história do peso médio. O Sean Romali, logo de cara, já falaram, ó, tá aqui, ó. O Marlon, toma aqui de presente para você poder fazer o que você quiser. Concordo que o momento favorece, existe essa necessidade mesmo de fazer o Sean Romali virar essa estrela. Claro, conquistar o cinturão ajudou muito, mas defender e, enfim, adicionar momentos ali para o seu highlight vai ser muito importante. e não tenho dúvida de que a expectativa na casa é essa. Se o Marlon vier a ganhar, não vai ser o fim do mundo, não. É divertido, vai se criar todo um clima ali. O UFC ganha ou ganha com um lado ou ganha com o outro, mas que querem armar a casinha inteira ali para o Patati ganhar, isso não tem dúvida. André, e tem aquele negócio também, né? Por mais que seja a competência do cara, o chute na panturrilha, de 50 mil chutes na panturrilha, um acerta aquele nervinho e derruba, né? É só a gente pensar, por exemplo, o Poatan talvez seja o mais letal bicador de panturrilhas do esporte. Quantos adversários dele simplesmente perderam o controle das pernas depois de um chute singular, né? Uma coisa fora da curva e o Marlon Vera não dá para contar com mais um chute da panturrilha daquele. E para quem não lembra da luta, o Sean Romali parecer que é jantar o rapaz. É, eu acho que dificilmente vai ter alguém no peso galo para ganhar do Sean Romali em pé, tá? Em pé, ele é muito diferenciado. Tamanho, envergadura, agilidade, guarda, movimentação. É um cara diferente em pé. Eu acho que o maior perigo para o Sean Romali se chama Merabe de Vale Chiville. Um cara curto que vai botar ele para baixo, vai afungar um cangote dele durante 25 minutos para derrubar, né? E o jogo do Vera favorece demais o Sean Romali. Acho difícil o Vera conseguir transpor aquela barreira e achar novamente um golpe derradeiro como foi naquela primeira luta. E, cara, é chovendo molhado aqui. É o que vocês falaram. Foi escolhido a feição ali, do jeito que o Omele pediu, do jeito que ele queria. Já poderia ter sido o Merabe. Mas para os negócios, obviamente, que é interessante que o Omele permaneça campeão. Mas eu não vejo o Omele com esse reinado muito longo, não, cara. Eu acho que se durar, dura essa rodada contra o Vera. E se já pegar o Merabe numa próxima, ou ele quiser, como está na moda agora, né? Subir de peso para enfrentar o Topuri, eu acho que ele perde para um ou para outro. Acho que não tem muito para onde correr, não. É, e depois ainda, provavelmente, vai pegar o vencedor de Corey Sanhegan e o Mano Magomedov, né? Que é mais bucha ainda. Vai ser difícil ele se manter no topo por muito tempo, mas, pelo menos, as odds de um momento lá na stake, o Omele paga 1.37, o Marlon Vera 3.35. As odds esperadas para esse duelo. Até porque, assim, de lá para cá, a gente viu só crescimento de produção do Omele. Ele pegou o Ian, ele pegou o Sterling, ele foi aumentando e agora ele é campeão, ele está mais confiante que o Marlon Vera. ele se manteve, basicamente, num platô, né? Então, é de se imaginar que ele seja favorito dessa forma. Mas vamos embalar essa edição aqui do nosso podcast. Meu querido Carrano, um grande abraço para você e quero saber também se temos um abraço da cobrinha. Renato, mais cedo aqui no podcast, eu tinha meio que falar que talvez poderia dar um abraço da cobrinha para a galera ex-brave, né? Que foi mal no evento do final de semana, começando aí pelo Gradil. Gradil, um baita... É uma pena que lá no escritório ninguém vai entender. Gradiev. Gradiev. é que... Mas ninguém vai entender, né? Não adianta. O Fence Eve não vai pegar tão bem. Mas adoraria... Às vezes eu queria que a língua portuguesa, André, fosse mais difundida. Eu tenho tanta piada boa que eu adoraria traduzir para os meus colegas de trabalho, mas sou impossibilitado porque a noção de português não é para todos. Mas o meu abraço da cobrinha hoje vai ser uma cortesia do site Twitter. O X, o Twitter, ou como é que você chame essa rede social, veio aí de uma... Que nem eu disse que denunça, né? O pessoal vai lá, faz uma ligação anônima ou não e fala com a gente. E o Orlando Gomes me sugeriu aqui um abraço da cobrinha. Deixa eu só conferir o nome aqui do árbitro. Para o Chris Toñoni, que foi o árbitro da luta entre o Matt Schnell e o Steve Erceg. Foi um knockout, né? Horrível, sofrido pelo Matt Schnell, coitado. E o nosso árbitro, o Toñoni, né? O Tonhão, é o apelido carinhoso que ele recebe lá em Las Vegas, ele teve a gentileza, né? De chegar e falar... As câmeras, né? Você flagraram ele chegando no Matt Schnell e no técnico, falando assim, cara, não sei o que foi mais feio. Se foi o barulho do soco na sua cabeça ou o estrondo que deu quando a sua cabeça bateu no tablado. Aí o Matt Schnell, pô, achando que estava em Nárnia, né? Perde daço. Aí o técnico dele chegou meio assustado e falou, o quê? Ele falou, não, não, rindo pra caralho. Vocês vão ver no replay, pode ficar tranquilo. O que é isso, cara? Tu tinha dinheiro nessa luta? Aí, ó, vamos investigar o árbitro, que aparentemente ele estava... Se uma das atribuições do árbitro é preservar a integridade do atleta, certamente não é preservar a integridade mental do atleta, porque ele foi lá ainda espizinhar um coitado que tinha acabado de ser nochado e por isso recebe o abraço da cobrinha. Não tem um grande tato, cidadão. Essa cena é patética. Eu vi um pouco antes do podcast. Nossa senhora. Meu querido André, um grande abraço pra você também. Parece que o podcast vai acabar, né, André? Comente isso, comente se vai mudar, se vai acabar. E também seu abraço aí do Pachequinho e dos membros. É, pois é, cara. Um pouco triste porque esse podcast, como conhecemos, tá perto de um final, né, vamos ver se a gente dá uma guinada. Corre risca. Vamos ver se a gente dá uma guinada nisso aqui, levanta a poeira, dá a volta por cima e faz um negócio mais... Enfim, não vou ficar falando nada, vamos esperar. Vamos dar tempo ao tempo ver o que vai acontecer aqui com o nosso querido podcast. O abraço do Pachequinho dessa semana vai pra Vinícius Lockdog e Vitor Petrino, ambos que brilharam no UFC desse final de semana. Petrino mostrou que tá pronto pra lutar com o Top 15, pediu o Anthony Smith, mandou bem demais. E o Lockdog com aquela estreia maravilhosa, aquela joelhada, renascido das cinzas, o bicho tava ruim pra ele ali no primeiro round e até parte do segundo no final ele conseguiu reverter. Me empolguei ali na luta e emitei até cachorro na transmissão. latia. Porra, bom demais. O que seria um Loro de Dog, André? É cachorro louco, cara. Lock, Lock de louco. Lock Dog, cachorro louco. Ele não gostava desse apelido quando ele era moleque, que ele era, meio que tinha a fama de maloqueirinho, vivia na rua assim, não gostava. E aí o apelido pegou e enfim, hoje o moleque tá no maior evento de MMA do mundo aí brilhando. Então vai um abraço pra eles, um abraço pra audiência dessa semana, vai pro João Paulo de Cariacica, no Espírito Santo, tá sempre ligado com a gente aqui, valeu então João, tamo junto, obrigado pelo carinho e vamos que vamos, semana de numerado, muito trabalho lá no meu canal no YouTube, muito trabalho também no Fight Pass, então a gente se encontra aí na esquina aí, beleza? Um beijo pra vocês. Valeu pessoal, um grande abraço a todos, lembrando que vocês podem escutar no Google Podcast, no Apple Podcast e no Spotify. Tchau, tchau. It's all over!